Quando ouve tudo que tenho pra falar No final tu vai implorar pra ficar Mais um pouco no sofá eu posso ir bem Mais além tenho história pra contar Nunca me senti tão bem Diz pra mim Eu tô achando que é loucura Diz que sim Eu penso que tu tenha cura Cê tá chegando, eu também tô Pode me esperar na porta e vamos embora pro teu corpo Betor, tu quer ser minha, eu já sou Fica só mais uma hora e vamos embora pro teu corpo Betor Quando ouve tudo que tenho pra falar No final tu vai implorar pra ficar Mais um pouco no sofá eu posso ir bem Mais além tenho história pra contar Nunca me senti tão bem Quando ouve tudo que tenho pra falar No final tu vai implorar pra ficar Mais um pouco no sofá eu posso ir bem Mais além tenho história pra contar Nunca me senti tão bem Eu nunca me senti Tão bem Eu nunca me senti Tão bem Eu nunca me senti Eu nunca me senti Tão bem